Música 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 Não eles! Crillam-me que vocês terem! Terem que não se entusiasse! Que vocês terem o que vocês terem. Fique com, vocês também! Vem pro seu poder! Vem para o próprio jeito! Fique com todos os votos. Você é um voto, ninguém precisa! Fique com todos os votos. Fique com todos os votos! 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 Obrigado.